Na tela do VQV, conectado com você, nós nos encontramos aqui em Vilas do Atlântico e a gente viemos conhecer o Estúdio Aspojuf. É de um cara batalhador, um cara que está envolvido com esporte, com boxe. Vem comigo, Oliagra, vamos ver aqui. Estúdio Aspojuf. Reizinho, que prazer conhecer o seu estúdio, viu, Reizinho? Prazer é todo nosso. A gente que fazemos o VQV Notícias, a gente fica satisfeito porque de esportistas como o Reizinho, que tem compromisso com esporte, que já trouxe muitos títulos para o município de Laude Freitas, formando grandes atletas, não é isso, Reizinho? O boxe hoje em Laude Freitas, ele teve uma exceção muito grande, né? Tem vários professores e agora a gente está acabando de fazer um curso para novos instrutores de boxe lá de Freitas. Hoje o boxe, ele já tem uma parcela muito grande de participação no social. E hoje, quantos alunos hoje o Reizinho está treinando hoje aqui no seu estúdio? Não, no estúdio, como o estúdio é um espaço pequeno, é mais para direcionar para os meus alunos que ajudam o projeto, é dois, três alunos por horário, não é muito aluno. Agora, lá no projeto lá da prefeitura deve ter uns 40, 50 alunos. Mas a qualificação é a mesma? Não, a emprega das técnicas são as mesmas, não muda nada. Secretário Wilson, que tem sempre envolvimento com esporte, comprometido, tem marcado presença e todo o apoio com o esporte aqui do município de Laude Freitas, né, Rezinho? O boxe, ele não tem que se queixar. Nem todo mundo, agrada todo mundo, mas o boxe mesmo de competição, técnica para competição, a gente não tem que se queixar. Temos material, temos espaço, ajuda de passagem para viajar, então a gente não tem que se queixar. Rezinho, quantos anos nesse ritmo esportivo? Eu tenho 50 anos de idade, eu comecei a dar aula com 17, 33 anos de boxe. Então vamos conhecer aqui, vamos conhecer aqui o estúdio Aspojuf, olha só que maravilha, o saco de boxe, já fui bom nisso? Ei, Rezinho, já fui bom nisso? Que bacana, Rezinho. Vem aqui, vem aqui, Rezinho. Vem aqui, vem aqui, Rezinho. Mas, Rezinho, é um sonho, né, realizar esse estúdio. Agora, o nosso sonho mesmo, de verdade, é levar um estúdio desse para cada bairro, para que as pessoas tenham um pouco de... Um mínimo de estrutura dessa, né, para que todo mundo apanhe na boxe com qualidade, com professores de qualidade. Um estúdio desse em qualquer bairro, Rezinho, é um impacto positivo para a juventude. Tira dos ambientes que não são agradáveis para trazer para o esporte, né, Rezinho? Hoje, se você conseguir botar um estúdio desse em cada bairro, em cada bairro de Laude Freta, você resgata, no mínimo, uns 250 alunos para o lado do meio. Na tela do VQV, conectado com você, muito obrigado por ter nos recebido, viu, Rezinho? Obrigado, gente. Obrigado, a gente que agradece.